Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal. E vamos lá. O que acontece, gente? Primeiro, eu tenho que fazer um pedido de desculpa para vocês, porque eu fiquei quase duas semanas aí sem gravar vídeo e eu vou explicar por quê. Eu estava fazendo um tratamento, eu ainda estou, esse tratamento vai durar dois meses, num problema que eu tive no estômago, tá? E por conta desse problema, eu já não estava com a voz muito boa, tá? Não sei por quê, mas eu acabei ficando com problema na minha fala. Então, a minha voz saía muito baixa, eu não conseguia falar de forma que qualquer pessoa conseguisse entender, entendeu? Então, eu evitava de falar. Para piorar, tem um final de semana muito grande e eu abusei, fiquei piscina, churrasco, piscina, churrasco, piscina, churrasco por cinco dias e eu peguei essa gripe que está rondando e tal e piorou ainda mais a minha voz. Aí com isso era tosse, espirro, febre, então eu acabei ficando impossibilitado de fazer qualquer coisa, tá bom? Referente ao canal. Aí eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar, era uma bosta. Então, o que acontece? Eu melhorei já tem uns três ou quatro dias já, tá? Assim que eu estou um pouco melhor. E... então eu estava esperando sair, lançar o servidor 100 para eu voltar a jogar, tá bom? A gente está podendo jogar aí e tal. E... e agora com o lançamento, acabou de lançar o S100 e vai ser aqui que eu vou jogar agora, tá? E eu devo uma explicação para o pessoal que joga com... desculpa, que joga comigo, jogou comigo na outra conta. O que acontece? Eu não consegui me adaptar à junção, tá? Eu fui para a guild que é dominante, que no caso é dominante dessa semana. Acabou que eu não pude ir nesse sábado, mas eu continuo, assim, entre aspas, né? Eu continuo jogando no S1, na junção do S1. Porém, o meu foco agora vai ser no S100, tá? Meus vídeos vão ser gravados aqui, vai ser tudo gravado aqui. Até porque, muitos dos eventos que eu poderia estar gravando lá, acaba ficando, assim, meio incompatível. Porque, tipo assim, vou fazer uma secretônia, entendeu? Que é um dos eventos que mais para frente eu vou explicar. Fazendo o meu char lá, chega a ser covardia com o evento, entendeu? Porque eu faço muito fácil. Então, com esse novo char aqui, eu vou poder fazer cada evolução mostrando que... Qual o poder que você precisa ter para fazer certos eventos, tá? E, mediante que lá no S1 eles precisarem da minha ajuda para fazer o GVG, eu vou estar ajudando a fazer o GVG, ok? Até o momento que, sei lá, o servidor não seja mais tão disputado lá no S1. E é onde meu foco vai vir todo para o S100, ok? E, então, eu vou seguir gravando aqui. Tudo que eu for fazer de evolução do personagem, tudo, 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 eu vou estar gravando para vocês aqui. E eu espero que vocês gostem aí dessa nova empreitada nossa aí de jogar no S100. Se alguém, algum de vocês, tiver a vontade de jogar no S100 comigo e tal, ah, não, vou jogar lá, a gente troca ideia, não sei o quê. Vai ser muito bem-vindo, tá? É bom que a gente dá uma lotada aqui no S100. E é bom que se tiver bastante player jogando, demora mais para ter junção. Então, isso acaba sendo mais legal, entendeu? Eu não sei ainda se eu vou criar uma GVG, tá? Eu não sei, mas bem provável que se tiver uma GVGG aqui e o pessoal for gente boa, eu entro na GVG, entendeu? E aí, quem quiser entrar junto na GVG também, segue mais ou menos dessa forma. Eu realmente não tenho, acho que eu não estou pensando ainda se eu quero ser líder, entendeu? Eu já tive a experiência de ser líder antes, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, eu não quero, não sei se eu quero essa responsabilidade de ser líder de novo. Então, mediante se alguém criar uma GVG, eu entro e a gente vê aí como é que fica, tá bom? Mas, por enquanto, eu não almejo isso, não. Show de bola? Bom, eu não preciso, assim, mostrar para vocês o UP inicial, porque todo mundo conhece. É, basicamente, você lê, clica, lê, clica e o boneco vai fazendo as paradas sozinho até o level... Eu, pelo menos, eu faço as missões até eu pegar a asa, depois eu largo a FK, tá bom? Então, são sete e meia da manhã agora. Eu espero conseguir pegar o level 40 até meio-dia, porque é a hora da chuva, para a gente estar podendo dar um UP melhorzinho aí e, de repente, pegar o level 50 hoje, tá? Mas isso não é garantido, não é garantido mesmo. Mas a gente vai estar UPando aí o personagem. Esse foi o primeiro vídeo. Eu ainda não sei se eu vou criar uma série ou se eu vou só UPando e mostrando para vocês as coisas, os sistemas. Voltar a fazer aquele tutorial gostosinho e tal. Até porque saiu montaria nova, evolução de kart. É bem interessante. Eu não vou falar muito, muito sobre isso agora, não. Vou esperar para fazer na hora que eu for explicar sobre. Mas essa evolução, ela tem os mesmos atributos do Leviathan. Então, acaba sendo uma boa montaria aí para fazer um G1, entendeu? Até porque você não vai gastar tanto, sacou? Para fazer quatro Leviathan. Com essa nova montaria, você só vai precisar fazer três. Ok? Vamos lá, o que mais eu posso falar para vocês? Bom, eu estou, como basicamente vocês sabem, eu estou com um guarda, tá? Eu vou seguir nessa linha de guarda mesmo. Não vou tentar fazer outro. Vou jogar com aquilo que eu sei, entendeu? O pouco que eu sei, eu vou estar jogando com ele. Então, tudo vai ser focado nesse personagem, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui foi só um vídeo mesmo para a gente estar começando. Nessa nova aventura. Então, eu peço que vocês se inscrevam, ok? Se inscrevam, é muito importante. Desde que a gente voltou a gravar, o canal já ganhou 10 inscritos novos. A gente está com a média legalzinha ali de 100 visualizações por vídeo. Então, se vocês puderem dar uma força para a gente chegar pelo menos a 300 visualizações por vídeo. E mais pegar mais um pouquinho aí de... Mais um pouquinho de inscrito, ok? Vamos devagar, sempre. Vou fazer um vídeo por dia. Pode ser que saia mais de um vídeo por dia. Mas, a princípio, eu vou soltar um vídeo por dia mesmo. Tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu.